Se você chegou nesse vídeo, esteja preparada para transformar o seu perfil profissional no Instagram, porque eu vou te mostrar na prática como criar e configurar uma nova conta do jeito certo. Então vem comigo e fica até o final para você ter esse passo a passo completo. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja segura. Eu sou Michele D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. Se você gosta de aprender sobre criação de conteúdo, negócios digitais, desenvolvimento pessoal e profissional, então já se inscreve aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Não se esquece de curtir, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e transformar o seu perfil agora em 2024. E para facilitar ainda mais aí para você, eu quero que tudo que eu mostre aqui você já coloque em prática. Se fizer sentido e você estiver assistindo pelo teu notebook, vai pausando o vídeo no mesmo momento, enquanto eu estou fazendo aqui, você vai reproduzindo aí dentro do teu perfil. Esse sim será um vídeo com passo a passo, provavelmente ele será um vídeo um pouco mais longo do que os demais, mas eu te garanto que será simples e muito eficaz se você colocar em prática a partir de agora tudo o que você vai aprender com as melhores formas de configurar a sua conta profissional dentro do Instagram. E se essa é a primeira vez que você está criando uma conta e está entrando no Instagram, o primeiro passo de tudo é você acessar a sua loja onde você baixa os aplicativos e procurar pelo aplicativo do Instagram e aqui clicar em baixar. No meu caso, ele está para atualizar porque eu já tenho o aplicativo baixado, mas basicamente esse é o primeiro passo. E agora, como criar uma nova conta? Eu já tenho a minha conta aqui dentro do Instagram, mas quando você for criar essa nova conta, você também tem a opção de criar uma nova conta ou entrar em uma conta já existente. Essa primeira parte que aparece aqui já é para ser configurado o nome de usuário e a primeira sugestão para vocês, evitem usar muitos números, traços, pontos, underline de forma desnecessária. Foque em criar um nome prático e fácil de ser lembrado até para facilitar na hora que você for fazer a divulgação desse arroba do teu perfil. Por exemplo, se você é médica pediatra, aqui você pode usar doutora.julianafreitas ou ainda julianafreitas.pediatra Faça esse jogo de palavras caso você tenha dificuldade aqui na hora de colocar o seu arroba, porque como tem milhares, milhões, na verdade, de usuários dentro do Instagram, pode ser que às vezes você tenha um pouco mais de dificuldade de criar esse nome. Mas aqui eu sugiro para vocês colocarem no máximo um ponto ou um underline na parte final. Nesse nome de usuário, quanto mais fácil for para você falar para outra pessoa, mais fácil é também das pessoas te encontrarem. Eu vou colocar aqui simplesmente uma conta de teste, né, e vou dar um avançar. Ele já aparece para mim se eu quero compartilhar as minhas contas que estão logadas aqui. E na verdade eu não quero compartilhar até porque essa é uma conta de teste. Então eu simplesmente vou em continuar. Nesse próximo passo ele vai pedir para eu criar uma senha. Eu sugiro que vocês coloquem uma senha fácil de vocês lembrarem, mas ao mesmo tempo que seja difícil para outras pessoas adivinharem. Aqui eu já coloquei uma senha e vou clicar em avançar. E essa etapa a gente pede para colocar o e-mail ou o telefone justamente para facilitar o contato com você e também para te ajudar em uma possível recuperação caso você precise recuperar tua conta em algum momento. Após a tua conta criada, colocando a tua senha, o teu telefone e o e-mail para a possível recuperação de conta, o próprio Instagram já te dá um passo a passo bem intuitivo e o direcionamento de quais as etapas você precisa cumprir. E agora nessa sequência eu vou mostrar para você quais são os cinco pilares essencial para um perfil profissional bem estruturado. E para fazer isso e exemplificar, eu vou usar o meu perfil como modelo e vou adaptando as informações conforme nós vamos passando por cada uma delas. Primeiro pilar e talvez um dos mais importantes é a foto de perfil. Não tem como negar, uma boa foto de perfil é sim o teu novo cartão de visita dentro do Instagram, dentro do teu perfil. E como que você faz para colocar essa foto aqui de perfil? Numa conta nova ele simplesmente vai aparecer um maizinho onde você pode fazer essa alteração ou é aqui nessa opção de editar. Aqui nós já temos tudo o que nós precisamos e podemos editar. Por exemplo, se eu quisesse editar a minha foto de perfil, era só eu clicar na foto e aqui eu já posso escolher dentro da minha galeria, da minha biblioteca, uma foto. E o que eu sugiro aqui na foto de perfil? Dê preferências para fotos que apareçam bem o seu rosto e que transmitam aquela imagem que você realmente deseja passar para as outras pessoas. Caso você use uma logo ou o nome da tua loja, da tua empresa, faça com que essa logo seja visível para as outras pessoas. Evite que tenha palavras muito pequenas ou difícil a leitura, que sejam difícil a leitura. Por exemplo, imagina só se eu colocasse uma foto dessa onde eu estou super distante. Não dá para identificar o meu rosto. Folham sempre fotos que vocês estão tendo um bom contraste com o fundo. Por exemplo, aqui eu estou com essa roupa preta e o meu fundo é todo branco. Antes de colocar a tua foto de perfil aqui, antes de escolher, busque referências, pergunte para o seu público qual das fotos eles acham melhor para conseguir te identificar. Outro ponto bem importante dentro de um perfil profissional é o nosso nome. Por quê? É através dele que as pessoas podem sim nos encontrar. Aqui, por exemplo, eu só uso o Michele D'Agostini, mas eu ainda poderia colocar uma barrinha, colocar criador de conteúdo ou ainda colocar desenvolvimento pessoal. Aqui você pode colocar o teu nicho de mercado, caso você prefira. Por exemplo, se você quisesse colocar aqui médica pediatra. Eu sempre gosto de colocar essa barrinha aqui e o nicho em questão, né? Então, eu sempre deixo dessa forma. Eu sugiro para quem está começando um perfil profissional, faça dessa forma. Por quê? Aqui o nicho é mais fácil das pessoas encontrarem você também pelo seu nicho. Voltei à tela inicial aqui, por quê? Esse nome que fica em negrito, como eu falei, ele facilita as pessoas encontrarem você, seja pelo teu nome ou pela tua área de atuação. E aqui ainda, dentro do nosso perfil, tem mais uma outra informação, que é essa parte de empreendedor, onde é a categoria do nosso conteúdo, que fica logo abaixo do nosso nome. E como que você faz para editar isso e tornar isso visível ou ocultar do teu perfil? Logo aqui na parte de baixo, em informações de perfil, você tem categoria. E aqui o meu eu deixei como empreendedor e também coloquei para exibir no meu perfil. Mas caso eu quisesse ocultar do meu perfil, era só eu desativar essa opção, dar um concluir e voltar e ele já some aqui do meu perfil. Nessa parte de categorias aqui do nosso perfil, eu sugiro sim que no começo vocês deixem esse exibido aqui no perfil, até porque, por exemplo, se você é médico, você trabalha com medicina e saúde, se você trabalha com a parte de estética, então tudo isso aqui tem essas opções para vocês colocarem, né? Do que vocês querem mostrar para a tua audiência. Vamos imaginar que você trabalha aí como social media, você pode colocar agência de mídia social. Então deixem essa informação aparecendo aqui no teu perfil para que as pessoas consigam bater logo de cara e identificar o que você faz, o que você comunica ali dentro do teu conteúdo. Outro ponto importante que também faz parte do nosso perfil é a nossa bio, a nossa biografia. Aqui dentro da nossa biografia, eu sempre gosto de colocar qual a proposta de valor que eu entrego dentro do meu conteúdo, o que eu vou entregar através dos conteúdos que eu posto. Coloco sempre um ponto de autoridade. Para quem que eu estou fazendo esse ponto de autoridade? Para mulheres, guiando mulheres na vida e nos negócios. Aqui eu ainda poderia colocar alunas em mais de 11 países. Só que, se vocês observarem, tem um limite de caracteres. Então, usem a biografia de vocês com inteligência, tragam informações relevantes. O que que eu sugiro para vocês? Primeiro de tudo, colocar um ponto sim de autoridade, entregar qual que é a proposta de valor do teu perfil e, por último, fazer uma CTA, que é uma call to action. A minha call to action atualmente é essa. Acesse agora a melhor ferramenta de conteúdo, que é o guia do conteúdo diário. E eu coloco uma setinha, porque no perfil ele aparece dessa forma aqui. Então, as pessoas conseguem visualizar muito bem qual a minha CTA. Eu vejo muitas de vocês esquecendo de colocar essa CTA e a pessoa, obviamente, não sabe. Muitas pessoas acabam não sabendo aonde ela deve clicar, o que ela deve fazer. Porque é aquilo que eu sempre falo. O que é óbvio para nós, pode não ser óbvio para o teu cliente. Então, quanto mais vocês facilitarem a vida deles, mais fácil é para eles chegarem até você e entrarem em contato para conseguir contratar você ou comprar os seus produtos. Esse próximo pilar, eu vejo que muitas de vocês acabam esquecendo e deixando ele de lado, sendo que talvez é um dos posicionamentos mais favorecidos aqui dentro do nosso perfil, que são os nossos destaques. Os destaques, basicamente, é aquilo que você posta no teu story e pode deixar salvo ele fixado aqui nessa posição tão privilegiada. E o que eu sugiro para vocês colocarem nesses destaques? A forma com que você trabalha, a forma de pagamento, quais são os seus serviços, o que você vende, você tem algum infoproduto em específico? Por exemplo, o meu primeiro story aqui são os presets, que são pré-definições já criadas para você copiar e colar nas suas fotos. Eu deixo sempre salvo aqui os produtos que eu vendo, os infoprodutos, os meus treinamentos e com o link fácil de a pessoa acessar. Então, se a pessoa clicar aqui, ela já vai conseguir automaticamente comprar os presets das minhas fotos. E observem que eu ainda coloco as transformações com o antes e depois de aplicar os presets. Aqui também eu deixo um destaque para você. Por quê? A pessoa chega, ela bateu o olho, ela vai entender. O que será que tem aqui? Quando você fala o você no singular, isso também é uma forma de você se comunicar estrategicamente, pontualmente com uma única pessoa, né? E aí aqui eu já deixo uma caixinha de pergunta. Mi, por qual produto seu começa... Por qual produto seu você indica eu começar? E aqui eu falo mais sobre cada um dos meus produtos, cada um dos meus treinamentos também. Eu deixo alguns destaques mais pessoais para que as pessoas consigam se conectar comigo. Mas o que eu sugiro para você? Tenha no mínimo três destaques com formas de pagamento. Como que a pessoa pode comprar de você e como que ela pode se comunicar com você. E talvez um quarto destaque contando sobre a tua história, a história por trás da tua marca ou quem está por trás dos bastidores, caso você tenha uma marca que seja uma loja ou uma marca corporativa. Eu quero mostrar para vocês agora uma função extra que pode muito facilitar as suas respostas. Por exemplo, se você vende através de um site ou você vende através do WhatsApp e a pessoa chega no teu direct perguntando como que ela faz para comprar. Existe uma ferramenta dentro do Instagram onde você pode deixar essa mensagem previamente salva e mandar automaticamente para as pessoas que te perguntam. E como que isso funciona? Eu vou te mostrar. Abri uma conversa aqui no meu direct como se eu fosse mandar uma mensagem. Vou clicar aqui em mais e escolher essa opção de respostas salvas. E aqui eu sempre coloco o WhatsApp porque às vezes as alunas perguntam as coisas para mim e eu passo o WhatsApp do nosso suporte. E clico aqui em mais. E o que essa opção de mais me dá? Atalho. Escreva um atalho de mensagem abaixo. Vamos imaginar que você quer direcionar a pessoa para o site. Então, aí aqui eu vou colocar o nome, né? Ou vou deixar. Oi. E aqui eu chamo sempre as minhas seguidoras de deusas. O site onde tem todas as informações do dia, do conteúdo. E aqui eu posso simplesmente colar o link do site. E se vocês derem um salvar, vou mostrar aqui para vocês. E aí eu escrever site aqui, ele já puxa automático aquilo que eu digitei. Então, ele fica previamente salvo uma mensagem. Isso aqui facilita muito a vida de vocês, principalmente quando vocês começam a receber muitas mensagens e não tem quem te ajude na hora de responder. Essa é uma forma de você conseguir direcionar ainda mais os teus seguidores e facilitar a tua vida como empreendedora. E a partir de agora, você sabe que é com você. Eu quero que você saia desse vídeo aplicando tudo o que você aprendeu, colocando esses cinco pilares aí da forma certa dentro do perfil profissional no seu Instagram, deixando tudo configurado para facilitar ainda mais a tua vida, aumentar a tua autoridade. Se você tem alguma dúvida ou quer uma sugestão do que colocar na tua bio, do que colocar naquele nome em negrito, onde facilita as pessoas a buscarem por você, deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida que eu vou te responder. Eu farei um vídeo aqui para te ajudar ainda mais. E agora que está tudo pronto, tudo configurado, chegou o momento de começar a postar. Mas se a tua principal dificuldade é justamente essa, eu vou deixar linkado outros vídeos aqui para que você possa assistir na sequência e também vou liberar por tempo limitado um cupom de desconto para o guia do conteúdo diário, onde eu ensino todas as estratégias para você conseguir copiar e colar e aplicar aí no seu perfil com ideias e referências de conteúdo para você postar todos os dias. Esse é um cupom limitado, eu vou deixar um QR Code aqui na tela e também o link na descrição desse vídeo. Aproveita essa oportunidade, entra para o guia do conteúdo diário na nossa área de membros exclusiva, tem muitos conteúdos que podem te ajudar e com o direcionamento ainda mais detalhado, materiais complementares para que você nunca mais fique sem ideias ou fique sem saber o que postar de forma estratégica. Te vejo no nosso próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!